Céu, você é foda Agora eu fiz o nome Agora eu fiz o Mars E agora que eu tô bem Você quer virar minha pô Mas você não é minha pô Cê não tem nenhum remorso Agora eu fiz o nome Agora eu fiz o Mars E agora que eu tô bem Você quer virar minha pô Mas você não é minha pô Cê não tem nenhum remorso Múltiplo enorme Louis V na minha calça Olha que leviosa Tem vitiária no Mojágua Cê não tem spread vai de Coca-Cola Isso tá no terminal Só lançando o track do mal Olha que viramos normal Se tem céu O beat é fatal Agora se eu falar mal Agora se eu falar mal Agora se eu falar mal Mas eu nem te dou moral Mas eu nem te dou moral Agora eu fiz o nome Agora eu fiz o Mars E agora que eu tô bem Você quer virar minha pô Mas você não é minha pô Cê não tem nenhum remorso Cê não tem nenhum remorso Cê não tem nenhum remorso E agora que eu tô bem Que você ama Mas é só os likes que você ama Mas é só o hype que você ama Mas é só o hype que você ama Mas eu não quero O seu amor falso mina Eu não quero Cê perdeu sua chance agora eu não quero Eu te esqueci Isso é sério Oh isso é sério Em um baixo e na avenida Isso é sério Oh isso é sério Não quero seu amor falso Quero algo sincero Cê não tem nenhum remorso 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 Cê não tem nenhum remorso